Música 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 Tô querendo jogar uma bola, né? Porra! Tô fim de comer uma mulher, isso sim! Comer o que, cara? Tem uma mulher, rapaz. Tu tem? Então sim, e a Regininha? Caralho! Ela é maluca mesmo. Ninguém vai te querer não, rapaz. Tu só pega aquela gordinha, como? Fala que não é. Fala que não é. Caralho, mas eu pego, tu pega quem? Quem? Porra, sou pintoso pra caralho, tu sabe. A mulher não gosta muito de homem brancão, não, hein? Porra, e tu? Também vai gostar também de um tizinho. Porra, e tu? Grandão. Tem que arranjar uma mulher, a mulher tem que subir na cadeira, rapaz. Ah, mais grande tem que ser a gente mesmo. Não, não, tu é fim de comer. Caralho, porra. E tu, neguinho, e tu? Caralho, neguinho, não ambrou, parceiro. Olha lá. Barulha, barulha. Caralho. Caralho, tá demorando, neguinho. Porra, neguinho, tem que ficar fisqueiro na mão, caralho. Barulho é louco. Neguinho, não dá aqui, não dá aqui. Caralho, caralho, mané. Tô ficando fraco, caralho, me ajuda aqui, cara. Caralho, mané, não quer... Porra, é um bagulho sem gás, neguinho. Cara, me ajuda. Tô louco, cara. Aí, olha só, os caras estão subindo. Tenta, tenta, neguinho. Caralho, me ajuda, cara. Caralho, não dá nada, neguinho, como que faz isso, cara? Caralho, não dá nada, neguinho. Como que faz isso, cara? O que é isso? E aí, que dia eu posso ir lá na tua casa pra não perder a virgindade? Ah, nunca, né? Agora o meu pai vai chegar lá e só vai fazer assim, ó. Ah, mas pô, qualquer coisa eu desenrolo com o Betão, pô. Tá bom, até ele descobrir que eu tô saindo com o bandido. Ih, que bandido o quê? Eu sou a trabalhador. Tá bom. Neguinho, você não vai embora. Ô, que cara, na moral, tem que ir, cara. No morro tá lá um brazão de polícia. Vem, cara, mas pô, acabei de chegar. Pô, mas eu vou ter que ir, que... Ah, não, você não vai embora, não. Você vai ficar comigo, não vai? Fica, neguinho, por favor. Fica, vai. Eu te protejo. Pô, já entra. Tá subindo do trabalho ontem, Marieta. Eu vi o Diego no meio daquele povo. Você sabe, ficou com arma que não tinha tamanho, Marieta. Tu já viu isso? Já, João. É meu filho, João. Olha, criei esse menino, João. Você sabe, eu dei do bom e do melhor. Criei sozinha. Entendeu? Não sei o que faço. É, Marieta, você criou esse menino com o Josué. Eu vivia dando porrada nele, cara. Ele é safado, João. Ele não quer saber de nada. Ele não quer saber de estudar, não quer saber de fazer nada. Não quer saber de fazer um curso, não quer saber de nada. É safado, sim. Esse menino viveu enfurnado lá na feira pra trazer comida pra dentro de casa. Ah, isso você não pode dizer, não. Se você veio pra cá pra ficar enchendo a minha cabeça, ficar me acusando também, acho melhor você ir embora. Tu tinha que tomar uma atitude de mãe. Ah, vai pra puta que pariu. Vai se fuder, porra. Maldita a hora que eu dei meu filho pra você batizar. Tô arrombado. Vou perturbar meu juízo. Pô, Kika, namorado, já te falei mil vezes que eu detesto passar pela boca. É o bando dos cria, pesadão, mané. E será que ele tá lá essa hora? Lógico, é hora do plantão dele. Consegue essa peça hoje, eu prometi pra entregar esse computador hoje. Pô, namorado, ele é bonitinho. Ai, olha ele ali, troca esse lugar comigo. A vida é luna, meu irmão. A vida é luna. Ele me viu. Eu não sei. Eu não sei. Sim. Fala logo, seu mulher. Tu acha que eu tenho o dia todo? Aí, não vai falar não, né? Vai falar... Aquele filho da puta do manche queria que eu agotasse os amigos. Você que agotou? Ih, é ruim. Eu sou X9 não, Kika. Pô, mas aí, eu sabia de tudo. Sabia onde que o Calo tava dormindo. Sabia onde tinha três fuzils. Sabia da carga da maconha. Pô, mas eu botava na minha cabeça que eu não sabia de nada, né? Aí, Léo, ele não vai falar não. Tu é herói. Tu é herói, moleque. Tu é herói. Não vai entregar ninguém não, né? Aí. Desmaei, mas nunca aguentei. Pô, Kika, se liga. Toma essa foto aqui. É pra tu parar de ficar colando aqueles galã feio pra caramba. Tá colado lá no teu quarto. Só quero tu olhando pra ela só, hein. Não sei como você aguenta essa porra dessa vida, cara. Porra aqui, Kika, na moral. Vai lá pra casa, vai. Vai ficar com teu pai. Pô, tô falando sério, cara. Até quando você acha que a gente vai aguentar essa porra dessa vida? Viver correndo e apanhando da polícia? Sai desse inferno, cara. Sem contar com esses amigos aí que você diz que é teu amigo e não sabe quando vai te trair. Pô, se põe no meu lugar. Pá, te ver de manhã sem saber se eu vou te ver de noite. Tenta sair, neguinho. Tenta sair dessa vida, cara. Sai desse inferno, por favor. Por favor, tenta. Bacila pra caralho, hein. Trouxe o bagulho todo frio, mano. Onde tu comprou isso aqui, cara? Pô, ali embaixo, pô. O negócio aqui pertinho, cara. Quentinho. E aí, tranquilidade. E aí. Pô. Olha, neguinho. Porra, os cantos machucou mesmo, hein. Porra, neguinho. Valeu mesmo, moleque. Nem cagou em teus irmãos aí. Valeu mesmo. Qual foi, neguinho? Vou sair da boca, cara. Já lá. Vai abandonar os irmãos? Porra, cara. Tá foda, cara. Na moral. Tá foda, cara. Ai, Manu. A gente deu tempo. Até ele decidir essa merda dessa vida. Vem cá. Pra mim, vocês dois são tudo um bando de mosquito. Briga pra deportar junto. Ai, mas saber falar pra você é muito fácil, né? Ai, mas também, né? Quem mandou você se apaixonar por isso? É mesmo. Quem mandou? O que tá fazendo aqui, Diego? Ih, nada não, mãe. Vou sair da boca. Você sair da boca? Ah, só fala. É só a senhora ir lá desenrolar com o calo lá. Você acha que eu ainda tenho que ir lá? Você arruma seus problemas? Você se vive. Você fica andando no meio desses desgraçados, desses vagabundos. Ih, qual é, mãe? Será que eu acho que eu vou achar os amigos agora? Amigo? Eles não são seu amigo, não, Diego. Ih, claro, são amigos sim, mãe. É amigo mesmo. Amigo nada. Seu amigo nada. Ih, calma aí. Deixa eu comer aqui. Vai embora, Diego. Sai da minha casa, Diego. Sai da minha casa, Diego. Calma aí. Vai embora. Calma aí. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Sai de novo. Vai embora. Vai embora. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A parada é o seguinte, neguinho. Vou te dar até seis horas da tarde pra tu arrumar o dinheiro. Senão não vai ter calor. Vai de pé. Vai cair, ô vacilão. A chapa tá quente aqui, cara. Me ajuda, cara. Eu perdi seiscentos de conto da maconha aqui. Me ajuda, cara. Calma, cara. Calma. Eu vou morrer aqui, cara. Eu vou morrer. Você também tem seu padrinho, né? Amiguinho. Tchau. 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 Se eu te pegar na pista de novo, Ninguinho. Nasceu pra bandido, não, rapaz. Pedi um negócio pra vocês. Se ele voltar aqui de novo, vocês podem quebrar ele, tá? Que nada, irmão. Tu mesmo tem que dar um papo nele pra ele nunca mais fazer esses bagulho, tá ligado? Te dão uma ideia pra você. Tá ligado? Que moleque já sofreu, né? Dá uma moral pro neguinho agora. Bota ele na escola, irmão. Não deixa mais ele ficar carregando bolsa pesada pra essas coroas com cabelo de boneca aí, não. Valeu? Se adianta, irmão. Obrigado aí. Desculpa qualquer coisa aí, rapaziada. Agora foi foda, né, cara? Ó, vou te tirar do morro. Tu sabe que se tu ficar aqui, tu vai morrer. Te liguei lá pra tua avó, tu vai pra Pernambuco. Tudo bem? Falou? Pô, valeu mesmo, padrinho. 300 conto, neguinho. Foi mal, cara. A madrinha vai falar pra caralho. Kika, eu vou embora da favela. Eu não quero ir. O que que eu faço? Me ajuda, meu Deus. Eu quero dar um abraço na Kika. Quero ficar pra namorar contigo. Já que eu não posso ficar, Kika, você sabe que eu te amo. Mas nunca vou te esquecer. Você é tudo que eu tenho. Mas eu vou te ligar. Eu queria uma foto sua. Um beijo do neguinho. Te amo pra sempre, Kika. Eu tenho um beijo do neguinho. Amém. 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 Amém.